Você fala de controle, mas semeia o caos. Pelo menos ele tem estilo. E nós somos o quê? Uma equipe? Não, não, não. Nós somos uma combinação química que provoca o caos. Somos uma superbomba. Olha só, é melhor se afastar. Tá, vamos deixar o picolé desabafar, gente. Você sabe muito bem por quê. Se afasta. Tô doidinho pra você me afastar. É, um homem grande com armadura. Sem isso, você é um equipe. Gênio bilionário, playboy, filantrópico. Turned up, lumbum! Turned down for what? Turned down for what? Turned down for what? Turned down for what? Chim-chim-faz. Didn't even get to run. They see me rolling. They hating. Patrolling and trying to kiss me right and dirty. Trying to kiss me right and dirty. Trying to kiss me right and dirty. Don't be mad. Tchau, tchau. Tchau, tchau